Oi galera, eu sou a Luciana aqui de Varza, lancei minha proposta no Varza 2022, estamos aí pedindo apoio de vocês, é um curso de inglês, jovens sonhadores, um curso de inglês para jovens de 14 a 24 anos e no finalzinho vai ter um intercâmbio, entra lá no site com o curso Varza 2022, faz o cadastro rápido e clica em apoio, pode comentar, pode dar ideias, a gente está aberto a tudo, jovens sonhadores, o seu sonho pode acontecer. Varza Paulista 2022, uma nova história já começou. Governo de Varza Paulista, construindo uma vida melhor.